Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, estou trazendo uma série bem massa sobre o mercado de handicap asiático aqui para o canal do YouTube. Hoje a gente vai abordar a linha de menos 2.25 mais 2.25. Só que antes de começar o vídeo, antes de explicar direito quando é que você perde a sua aposta, quando é que você ganha a sua aposta, eu vou pedir para você deixar o like e hoje eu vou, mais uma vez eu vou tentar colocar uma meta. Então vamos ver se a gente bate uma meta de 80 likes. Também deixe seu comentário aí, é muito importante a sua opinião para o crescimento do canal e caso você não seja inscrito, se inscreve, é bem rapidinho, beleza? Então pessoal, primeiro antes de começar a abordar aí, eu gosto de explicar como é que essas linhas estão distribuídas, tanto nas casas que trabalham mais no mercado europeu, quanto nas casas que trabalham com o mercado asiático. Então vamos lá pessoal, deixa eu dar uma pescada aqui. Nas books que trabalham com o mercado, focada no mercado europeu, essa linha vai estar distribuída assim. Menos 2,0, ponto, menos 2,5. Então esse é o menos 2,25 nas books que trabalham aí mais focada no mercado europeu. Para o handicap positivo, você substitui o menos pelo mais, no caso vai ficar mais 2,0, ponto, mais 2,5. Então esse é o menos 2,25 mais 2,25 nas books que trabalham mais focada no mercado europeu. Nas books que trabalham mais focada no mercado asiático, que eu vou dar o exemplo aqui da parceira do canal, que é o 188bet, inclusive, caso você não esteja ainda contra o 188bet, aqui embaixo na descrição vai ter o link de cadastro. Então se cadastre na 188bet, lá você vai ter um bônus de 100% no primeiro depósito com valor até R$200, beleza? Então vamos lá. Na 188bet vai estar mais fácil ainda, como sempre a 188bet sempre facilitando. Essa linha vai estar menos 2,2,5 para o handicap negativo e mais 2,2,5 para o handicap positivo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como eu já falei nos outros vídeos anteriores, essas linhas não são tão comuns aqui no futebol brasileiro, né? Que é um futebol mais equilibrado, sempre vem aí um menos 0,5, menos 0,25. Então não é tão comum, mas é muito comum no futebol europeu. Então pensando em vocês, a gente decidiu dar uma esticada um pouco mais nessa série e a gente vai abordar esse menos 2,25 e também outro vídeo abordando um menos 2,5. Então, já pensando no pessoal, hoje eu vou dar um exemplo aqui hipotético, baseado aí no futebol europeu, para vocês entenderem melhor. Então digamos que vai jogar Barcelona e Alavés e você entrou no handicap asiático menos 2,25 a favor do Barcelona. Então, em caso de vitória do Barcelona por 3 gols ou mais de diferença, a sua aposta é ganha. Você tem um win se o Barcelona vencer por 3 gols ou mais de diferença. Em caso de vitória do Barcelona por 2 gols ou mais de diferença, você tem um half-loss. Você tem metade da sua aposta perdida. Então você perdeu 50% da stake. Se o Barcelona vencer por 1 gol de diferença, se o Barcelona empatar ou se o Barcelona perder, você tem a sua aposta totalmente perdida. Você tem 100% da sua aposta perdida se acontecer algum desses resultados. Então, olhando agora para a linha positiva, digamos aí que você entrou no mais 2,25 a favor do Alavés. Em caso de derrota do Alavés por 3 gols ou mais, você tem a sua aposta completamente perdida. Em caso de derrota do Alavés por 2 gols de diferença, você tem metade da sua aposta ganha. Você tem um half-win em caso de derrota do Alavés por 2 gols de diferença. E quando é que você tem essa sua aposta completamente ganha? Em caso de derrota do Alavés por 1 gol de diferença, você tem a sua aposta ganha. Em caso de empate do Alavés, você tem a sua aposta ganha. E consequentemente, em caso de vitória do Alavés, você também tem a sua aposta ganha. Beleza? Então, essa é a explicação. Recapitulando aqui para vocês poderem fixar melhor na mente de vocês. Quando vocês entram no handicap negativo, no handicap asiático negativo, menos 2,25, se a equipe vencer por 3 gols de diferença, você tem a sua aposta ganha. Se a equipe vencer por 2 gols de diferença, você tem metade da sua aposta perdida. Se essa equipe vencer por 1 gol de diferença, se essa equipe empatar ou se essa equipe perder, você tem a sua aposta totalmente perdida. Beleza? O handicap positivo, você entrou no mais 2,25. Em caso de derrota por 3 gols ou mais de diferença, a sua aposta é perdida. Em caso de derrota por 2 gols de diferença, você tem metade da sua aposta ganha. E em caso de derrota por 1 gol de diferença, você tem a sua aposta totalmente ganha. Em caso de empate, você tem a sua aposta totalmente ganha. E, consequentemente, em caso de vitória, você tem a sua aposta completamente ganha. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Vamos tentar bater essa metade de 80 likes no vídeo. Deixa também aí a sua opinião nos comentários. E, caso você não é inscrito ainda, se inscreve. É bem rapidinho e você não vai perder nada. Beleza? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!